Música Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram Ei chavoso, solta aquele solinho lá Américo original, eu tô bolado pra caralho Já sabe né, é o Brian E o Marlão, tu tá ligado? Ela é bagulho doido, que me não perversa A mais cobiçada aqui do baile de favela Dá pra ter a patricinha toda, gostosa pra caralho Então brota no barraco que os cria tão demais Então brota na favela, já sabe né Vai de fato, vem de coxa, o pé na pele que ela gosta Vai de fato, vem de coxa, o pé na pele que ela gosta Vai de fato, vem de coxa, o pé na pele que ela gosta Eu fui de fato, vado, 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 vado Na zona que espediu Ela, ela é bagulho doido Que mina perversa Almas comissadas que do baile de favela Lapa da patricinha toda Gostosa pra caralho Então brota no barraco que os cria tá demais Então brota na favela, já sabe né Vai de quatro, vem de costa O pé na pele que ela gosta Vai de quatro, vem de costa O pé na pele que ela gosta Vai de quatro, vem de costa O pé na pele que ela gosta Vai de quatro, vem de costa O pé na pele que ela gosta Eu fude pato, 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 pato Sentei no caralho Hoje eu fudo com o gerbontado Eu fude pato, joguei o rabo Sentei no caralho Hoje eu fudo com o gerbontado Hoje eu fudo, 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 fudo Fudo, 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 fudo Com o gerbontado Vai de quatro, pato, pato, pato Fudo, fudo, com o gerbontado Mais uma que explodiu Eu estou entendendo tudo agora